O Zéas, gostou do prêmio, Zéas? Rapaz, imagina, eu saí de casa e nem imaginava o que isso ia acontecer E eu tô aqui, eu tô feliz da vida É, né? Eu tô vendo aí o capacete novo O Rodrigão com você, tudo bem, Rodrigão? Tudo Parceiro Cara, a coisa mais difícil que tem é você ter seu filho aí com capacete júnior Ser conduzido de boa Parabéns, viu? Obrigado, obrigado mesmo Hoje foi nosso dia Há quanto tempo você anda de moto? Há 15 anos aí andando de moto 15 anos de moto, perfeito E você trabalha de moto? Trabalho, eu trabalho na empresa de engenharia e faço serviço externo E é de moto que eu faço Entendi, e você acha moto perigoso? Faz, é perigoso sim, é perigoso Porque não depende só da gente, né? Então nos torna algo perigoso Mas é, não tem nada que supere isso não Você, mas a condução também, pelo que eu vi Uma pessoa que conduz como você conduz já deixa as coisas mais tranquilas Até pra levar o filho na moto A gente sempre trabalha na defensiva, né? Sempre no modo preventivo Então facilita aí as coisas Perfeito Além de tudo, cadê o ingresso? Está aqui, está aqui Ah, ainda ganhou ingresso Para o Moto 1000GP Olha aí, ó Ingresso VIP para o Moto 1000GP Vai levar a esposa, vai levar o filhão Vai levar Beleza Parabéns, José Parabéns, José